Guilherme Romão E tome chutão lá pra frente Bola chega lá na meia direita onde está o Matheus Pereira Boa bola pro Vasconcelos, cabe o tiro Abadida, golaço Gol Do Corinthians Gabriel Vasconcelos 28 minutos do primeiro tempo Uma paulada de fora da grande área E a bola vai fazendo aquela curva que vai saindo do goleiro Mas não o suficiente pra sair do gol Ela vai lá no cantinho, na bochecha da rede, como diz o outro 2x2, tá tudo igual, Belet, que jogaço, hein? Jogando, aproveitou o erro defensivo